O pensamento é tempo, certo? Bem claro isso pra gente. O pensamento condicionado, ele é tempo psicológico. Ele é sempre uma movimentação proporcionada por algum estímulo sensorial. Você tem algum estímulo, você vê algo, você sente um cheiro, você toca, você tem um estímulo sensorial. Esse estímulo sensorial imediatamente ele toca a memória, ele toca o passado e automaticamente ele lança pro futuro. Um vir a ser, uma vontade de fazer, um medo, uma ansiedade, um desejo, ele cria uma conjectura. Então o pensamento tá sempre, esse pensamento psicológico, ele sempre funciona nessa ponte do tempo. Sempre passado e futuro, passado e futuro, sempre. Ele tá sempre nessa gangorra, nos desequilibrando. E aí me veio assim a visão da cena da travessia, do filme A Travessia, em que ele usa aquela vara. Com aquela vara, as mãos dele são ocupadas, ele não pode fazer nada. A única coisa que ele pode fazer é manter o equilíbrio de não deixar pender pro passado, nem pender para o futuro. Ele tá tendo o equilíbrio. O equilíbrio é estar no agora, que é ali aonde você tá pisando, terreno que você tá pisando. Se a mente desequilibra pro passado ou pro futuro e você não percebe isso, ela causa aquele desequilíbrio que gera aquele estado de torpor, aquele estado de hipnose em que você entra e começa a se identificar e começa a já ter toda a carga somática, emocional, que é produzida por essa não percepção do pensamento condicionado na ponte do tempo. E você se desequilibra e daqui a pouco você tá aí com ansiedade, com medo, com compulsão, com obsessão, com alguma carga de emoção violenta, certo? Então, o que eu fiquei percebendo é assim, como você durante a vida toda não teve essa coisa de prestar atenção aos seus pensamentos, você sempre foi dominado pelo pensamento, você era o pensamento condicionado, você era a memória, você era a projeção, você era a constante reação, certo? Nesse processo com o paradigma monotrópico, com essa alfabetização do pensamento, com essa alfabetização do observador, você começa a perceber instantaneamente o movimento do pensamento. No ato, né? Você começa a perceber a movimentação do pensamento psicológico sempre no tempo. Inicialmente é difícil, mas isso é como um exercício onde você vai fortalecendo os músculos espirituais, os músculos da percepção, os músculos da intuição, os músculos da percepção do falso, os músculos que percebem o movimento do pensamento. Então, quanto mais esses músculos, vamos colocar assim, são desenvolvidos, mais você percebe o pensamento e no ato já identifica, olha, isso é tempo, isso não é real, isso não é real, isso não é o agora, isso é uma memória, olha, isso é uma conjectura, olha, isso é uma projeção. Então, no momento exato em que você já percebe, em que você acusa esse movimento do pensamento, imediatamente é resgatado o agora, imediatamente você volta para o estado de presença centrante, você não se desfaz, você não se mescla, você não se mistura com essa projeção criada pelo pensamento psicológico, pelo tempo. Então, o pensamento psicológico, como ele funciona no tempo, ele está sempre criando a necessidade de um fazer, de um se mover, de um reagir. E nunca sabe qual é o reto agir, por isso que cria o conflito. Ah, faço isso, faço aquilo, faço isso, faço aquilo. O próprio pensamento cria o conflito, ele dá várias sugestões de como você solucionar o conflito, mas também apresenta várias contra-sugestões da sugestão dada para resolver o conflito. É, cria a ilusão do livre-arbítrio, né? É, e aí você não percebe que a escolha está nessa ponta. Então, assim, quando você começa a perceber a ilusão do pensamento condicionado, você começa a perceber que você não precisa fazer absolutamente nada, porque está tudo certo, porque aquilo é só uma criação do pensamento psicológico. Aquilo não condiz com a realidade. Dentro da realidade está tudo certo. É, porque se você respirar fundo, parar e se perguntar, isso é fato hoje, aqui, agora? Aí já cai tudo. É, você desmonta, desmembra todo aquele processo. Porque foi um processo de condicionamento tão forte, que foram durante tanto tempo, que você, como você acreditou que era aquilo ou aquilo, né? Que você era o pensamento. É muito forte os ataques que vêm. Então, quando, e como a gente não foi acostumado a estar em estado de alerta, estado de atenção. É, o estado contemplativo. Contemplativo, meditativo, de oração. A gente não foi, né? Sempre ali no automático, ali indo pelo movimento da mente. Quando você se sentra e percebe, começa a perceber isso, a coisa ali na íntegra, você, na hora, dissolve. Porque você vê que aquilo é falso. Aí vem outros, né? Vão vindo. Então, mas do mesmo modo que eles vão vindo, também vai desenvolvendo cada vez mais esse estado de percepção, desse vir constante do pensamento. E também você começa a perceber que há, sim, fluxos, que há espaçamentos entre esses pensamentos. É. Então, eu percebo que vai ficando cada vez mais fácil de você perceber a ilusão do pensamento condicionado, esse pensamento, essa voz na mente que nós, durante tanto tempo, acreditamos que éramos nós, né? Mesmo esses sentimentos que vêm, que são resultantes desse pensamento psicológico que está funcionando ali no background, muitas vezes sem você estar prestando atenção que está ocorrendo esse movimento do pensamento, você começa a se desidentificar tanto desses sentimentos como dos pensamentos. Porque quando você começa a ter esses sentimentos, você já... Opa, mas peraí, o que ocasionou isso? Eu perdi a linha... Na verdade, é a emoção que vem, né? É. Acaba vindo uma emoção violenta, já é uma emoção negativa. Então, aí você fala, não, peraí, por que eu estou assim? Eu perdi, o que foi que eu perdi? Então, você volta a retomar o fio, você faz, ah, pô, o que produziu isso é isso. Imediatamente, quando você percebe isso, você quebra o processo desse pensamento no tempo, desse pensamento psicológico, e ao quebrar isso, imediatamente também quebra a carga da emoção. Você retoma um estado de centramento. Você retoma um estado contemplativo. Você retoma um estado de presença. Então, a importância de você ir percebendo isso, quanto mais você vai percebendo, mais fácil você desengatilha a arma do pensamento psicológico. que é tempo, que produz conflito, que produz separação, que produz divisão. Medo. E que impede que você tenha um estado onde o amor, a liberdade, a felicidade, a tranquilidade, a serenidade, a presença balsâmica se manifesta. Então, você vai ter um estado de presença.